E fala aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo a gente vai estar testando essas duas feras, Amarok e F-250. Então a gente vai estar fazendo alguns testes aqui, muito fera, que eu nunca vi ainda no YouTube. A gente vai estar testando aqui os de sempre, né? Que é velocidade, consumo, força, frete. Mas tem algumas ou outras coisas que a gente vai estar testando aqui pra você ver realmente qual dessas duas feras que estão aqui que realmente roubam a cena hoje no asfalto aqui do Driver Jobs, tá? Pessoal, antes de tudo, quero agradecer aqui o TH por ter me ajudado a ter feito esse vídeo aqui que ficou monstruoso e que deu muito trabalho. Então quero que vocês aproveitem esse vídeo. Deixem um like, comentem aqui o que vocês acharam desse vídeo e qual dessas duas feras você mais gosta. Bom, pessoal, um bom vídeo e um abraço. Salve, salve, galerinha. Estou aqui em mais um vídeo. Dessa vez estou aqui com o THzinho. Vai me dar uma força pra fazer esse comparativo aqui. A gente vai estar fazendo contra a Amarok, né? Amarok versus F-250. Então é um comparativo aí de grandes pesos que a gente tem das caminhonetas hoje do jogo, né? E vamos ver o que vai dar de diferente. Salve, salve, THzinho. Bora pra mais uma? Bora. Salve, salve, rapaziada. Salve, salve, Gabriel. É nóis. É nóis, THzinho. Bora que bora fazer um vídeozão monstro. Comparando esses monstros aqui. Pronto aí, THzinho. Bora arrancar? Bora. Maravilha. Então, vambora. Vambora. Vou pegar aqui a fera. Só o seguinte. O vídeo vai ser feito no automático. No automático das duas. Pra ver o que tem de bom, o que tem de bom de cada uma. E o que vai acontecer aqui é o seguinte. A gente vai testar aqui o combustível de velocidade máxima que cada uma pegou. Tá. Então a gente vai seguir aqui os caminhos. Vamos ver o que cada uma vai oferecer pra gente, né? A gente vai estar comparando preço, frete, entrega, velocidade, consumo. Todas essas coisas aí. Então, vamos ver o que vai dar. Esse comparativo nervoso que a gente vai ter com essas duas caminhonetas. Aqui eu vou certinho, hein? Ó, só na conta. E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Nóis ia ver o arrancadão que nós ia fazer. Tchau. A gente sabe que a F-150 não imita cedo né TRás, então a gente vai ter só a limitação Tchau. Tchau. Quer dizer, quem chega antes é 160. Vamos embora. Isso aí, bora que bora. Pé 170. Caminho automático. Pé 170, isso. Caminho automático, vamos puxar. Um, dois, no já, hein. Um, dois, três, já. Aí galera, vamos ver o que a gente vai dar aqui. Puxadão, calma, elas estão descarregadas. É, automático. Ixi, a Amarok, ó. Ixi, nossa senhora, ó. Ficou embora. Ficou embora. Ficou embora, pelo automático, já não dá a tráfego. Tem 250. Tem como não afeitar a Amarok. A velocidade, a velocidade final, nem nada disso. Bom, depois disso a gente pôdei perto do terazinho aqui. Pôde perto do baixo. Acho que me segurou, né. Segurou. Tô falando em ronco do motor. Agora a gente tem aqui as... ...esquios de cada um, né. Só sei que eles vão dar a minha opinião. Agora eu tenho a minha. Eu quero que vocês comentem o que vocês acham. Que ronco vocês acham mais bonito? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá para ver como é que fica para você acessar o painel. Vamos ver aqui como é que fica. Para a gente ir para o painel da BIM, as velocidades, os outros mostradores. Mais e baixo. Aqui está a marcha dela, não está mostrando. E é isso aí. Bem-vindo, vou fazer aqui também. Vou pegar o farol pra ver também como é que fica com aceso o painel. É isso aí, bora pro vídeo. Bora fazer agora o arrancadão das manetes. Bora. Pronto, é gazinho? Bora, um, dois, três, já! Ficou automático, galera. Olha o que acontece aqui, hein? Nossa senhora! É couro na F-150 rapaziada, não tem como. Não vai acompanhar nunca. Você tá doido, ó. É couro na F-150. É isso então, galera. Vamos partir agora pro cabelo manual. Vamos ver o que vai dar aqui. Pé gazinho? Pronto? Prontinho. Bora lá, um, dois, três, já! Vamos embora, galera. Vamos embora, galera. O que acontece é ir no canto com a mão. Esse pescado é o mesmo. O que acontece é o mesmo. É óbvio, mas não é o mesmo. Ouro na 50'ana. É o mesmo. Focote. Bom demais, velho. Bom demais. E aí chega, galera, cabo de guerra. Vamos fazer uma coisa que nunca viram aqui, hein, Tegazinho. Cabo de guerra, hein? Você tá doido. Negócio aqui do comparativo é diferente, hein, rapaziada. Não, é diferenciado de tudo que vocês já viram já. Vamos lá. Tegazinho, pronto aí com o Samarok? Pronto. Vambora, meu filho. Um, dois, três. Vamos de arrasta, meu filho. Você não era? Olha, rapaz. Você tá doido. Agora a Amarok vai devolver, hein? Será? Ixi. Será? Ih, caramba. Olha, rapaz do céu. Tá quicando aqui. Eita, começou a bugar. Começou a quicar. Olha isso, mano. Caralho. Olha, velho. Flamar. Aí tá roubando, hein? Eita, moço. Fô louco, velho. Ó, de dois Tegazinho, vamos ver o que acontece aqui, hein? A Amarok chegou a sair quicando, hein? O que foi isso? Bora ver, hein? Bora ver, hein? Para aí, Tegazinho, pronto? Pronto. Bora. Um, dois, três. Bora. Ó. Eita, eita. Eita, nós. O que que é isso? Ixi, tá empurrando, hein? Devolver. Ih, iiii. Ó. Ih, caramba, hein? O que que é isso? Ih, tá começando. Ih, começou a bugar, hein? Começou a bugar, hein? Ai, bug do céu. Mas a Amarokzona tá em DR aqui, hein? Ih, rapaz. Caramba, rapaziada. O que que foi isso? Isso aqui é diferente de tudo que eu já vi, hein? Pois é. E é isso aí, pessoal. Quero agradecer, então, por ter assistido esse vídeo até o final. Quero que você comente aqui qual desses dois veículos que a gente tem aqui no Driver Jobs, hoje, realmente, você mais gosta, tá? Um agradecimento aqui especial pro Tegazinho, por ter ajudado a fazer esse vídeo aqui, que foi, assim, um vídeo muito trabalhoso de ter feito. Então, por favor, deixa um like aqui pra gente. E, Tegazinho, muito obrigado, pessoal. Até uma próxima. E, muito obrigado. Tchau, tchau.